E aí, Felipe, fala um pouquinho, se fosse certo da partida, fala o que você achasse desse jogo. Ah, foi um bom jogo, né? É médico da equipe toda, não só meu. Aí ganhei a medalha de destaque, consegui fazer três gols da equipe. E é isso aí, um time aí que meu pai montou. Meio que na hora, assim, ele quer montar um time, treinar uma agorizada. E a gente conseguiu fazer um bom jogo, o time adversário era bom pra caramba também. E fizemos um bom jogo e saímos com a vitória. E aí, Felipe... Néanano, néanano... É o que é? Quer jogar, jogar! Jogar, jogar! 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 Vai aqui! Jogar! Jogar, jogar! Diga! Viva! Ipa! Minha dada, wannabe! Quinta e dada! Ipa! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Agora é você, Adi. Agora é você, Adi. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um, mas um. Mais um. Sou. Mais um. Mais um! Mais um. Aplausos 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 O que é isso? E aí, preto, 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 preto. E aí, preto, preto. E aí, preto, preto. E aí, 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 preto. Vamos trocar aí. Cruzado, cruzado! Ae, aqui no banco! Ae, aqui no banco! O banco não era sujeito de nada. Ae, aqui no banco! Boa noite. 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 Boa. Boa noite. Boa noite.